Daiane é magra, tem pele branca, cabelos longos, castanhos escuros e olhos verdes. Duas fotos, uma à frente de um prédio espelhado e outra no estúdio à meia luz. Meu nome é Daiane Lopes, eu tenho 32 anos. Quando eu encontrei a Daniela Gama, que é uma fotógrafa, a gente começou a trabalhar junto, fiz ensaio fotográfico profissional sem muita pretensão. Uma coisa totalmente diferente do que eu já tinha feito. Foi aí que surgiu a primeira exposição, algo voltado para a moda inclusiva. Então foi um trabalho lindo. Ali começaram outros contatos. Fotos ao ar livre. Daiane de chapéu com vestido azul apoia o indicador nos óculos escuros. Daiane sentada com cabelos ao vento. Quando você se olha, um trabalho pronto, muitas vezes eu não me reconheço. Porque fica uma coisa totalmente diferente, é muito prazeroso. E com certeza, toda mulher adora se sentir bonita, a autoestima vai lá em cima. Às vezes até brinco com ela, que quando eu tomei a jururu, falo, Dani, eu preciso tirar umas fotos. Eu gosto muito da modelo Gisele Bint e eu me inspiro em algumas fotos, algumas coisas. Eu acho o trabalho dela muito bonito, todo mundo acha, né? É a musa de um país e ela é da minha região. Eu sou do Paraná, né? Mulher ajeita uma coroa de rosas no cabelo de Daiane, que fica de perfil apoiada a um tronco para foto. Eu acho que a importância da pessoa com deficiência na moda é quebrar o preconceito, né? Foi algo que eu comecei na brincadeira, digamos, sem muita pretensão. E se tornar algo tão gostoso, tão bom de fazer, né? É uma equipe tão boa, que tem uma química, né? Então, assim, poder fazer disso, o meu ganha-pão, fazer isso, o meu sustento é muito bom. É uma realização para mim. Eu sou Daniela Gama, sou fotógrafa. Comecei no meu trabalho com fotografia em 2012, profissionalmente. E comecei a trabalhar com moda e com modelos com deficiência em 2013. Ainda não havia tido ligação nenhuma com pessoas com deficiência, seja no mundo da moda ou não. Mas, em 2012, a Daiane entrou em contato comigo através de uma rede social. E falou que admirava muito o meu trabalho, que eu já fazia um trabalho com moda, né? E ela falou da vontade que ela tinha em ter um book, em fazer um ensaio comigo. Combinei com ela que, assim que eu viesse a São Paulo, faríamos o ensaio. Então, aproveitei que, para mim, era uma coisa diferente, uma pessoa me procurar para ter um ensaio feito por mim. Então, foi quando eu convidei alguns amigos para participarem. Então, eu convidei estilistas lá da Bahia para fazerem as roupas, né? Artistas plásticos, design de joias. Então, todo mundo trabalhou especialmente para esse ensaio de Daiane, que aconteceu no Memorial da América Latina. E, três meses depois, virou uma exposição que ficou lá durante um mês. A partir desse ensaio e dessa exposição, a exposição Passos Alados, começaram a surgir oportunidades de eu inserir a Daiane em trabalhos meus. O cliente me contratou para fazer um catálogo, fazer uma campanha de publicidade de moda, de joias. E aí, acabei inserindo ela em alguns trabalhos. Foi assim que ela começou a trabalhar. E foi assim também que outras pessoas com deficiência começaram a me procurar e a trabalhar também no campo da moda. Daiane, vestida de branco, segura a coroa de rosas e olha para nós. Quando eu estou trabalhando com moda, assim, por exemplo, a fotografia. No meu caso, é quando liga a máquina. Liga o botãozinho em mim também, né? Aquele carão, um olhar diferente, uma pose mais sensual, a maquiagem, né? Eu diria para outras pessoas com deficiência que têm desejo de se tornar modelo, que acreditem, que corram atrás, que tudo é possível. Mas, primeiro, você não tem que ter preconceito com você. Você tem que aceitar, se achar do jeito que você é. Fotos. Daiane sentada em um gramado encostada em uma árvore.